Ei, Deus me mandou ministrar um pedaço desse louvor sobre a tua vida, que diz assim, ó. Se estás em provações e até pensas em parar, não pode no caminho desanimar. Os seus inimigos têm que envergonhar, pois querem ver sua vida fracassar. Ei, você não pode desistir agora. Você não pode desanimar. Sabe por quê? Tem pessoas torcendo pra te ver cair. Tem pessoas querendo ver a sua derrota. E você vai, por esse motivo, você vai pegar as pedras que te atacaram. Ei, e você vai fazer dessas pedras um castelo. Sabe pra quê? Para a tua vitória. É no momento que você recebe críticas. É no momento que você é humilhado, pisoteado, que você tem que ainda mais ter força. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. E Deus vai mostrar pra essas pessoas que também é na tua vida. E você tem que mostrar também pra essas pessoas o grande Deus que há com você e que você não é derrotado. Então, use as críticas que você está recebendo. Use as pedras. Use as marteladas. Ei, você já ouviu pessoas falar assim? Eu tenho certeza que você já ouviu. Ei, prego que leva martelada. É porque está se destacando demais. E é isso que está acontecendo com você. Você está se destacando demais. Pois Deus está permitindo que você se destaque. Porque você tem um brilho de Deus na tua vida. E Deus está usando você para uma boa obra. É Deus que está com você. E aí, muitos invejosos têm se levantado contra você. Mas, então, por esse motivo, não desista. Porque Deus é com você. Então, se apega em Deus. Ei, se alegra com o Senhor. Porque o Senhor está se alegrando com você. E irá te ajudar. E você vai ver, no fim de tudo, a glória do Senhor resplandecer sobre a tua vida. E haverá um dia que você vai olhar pra trás. Você vai ver tudo que você passou. E você vai dizer, valeu a pena ser fiel a Deus. Então, toma posse. E você vai ver, no fim de tudo.